Já entregamos a encomenda do cliente e agora nós estamos indo embora Nós não vamos nem passar no centro Porque nós vamos embora Nós viemos só até o distrito industrial Que fica praticamente na entrada da cidade Certo? Então beleza, então vamos embora Essa foi a viagem aí para o Fenas Vamos retornar para Poços de Caldas E no caminho a gente vai se falando aí Certo? Ixi, não é aqui não, caralho Vamos por ali mesmo Pegar um pedacinho de estrada de terra aqui, cara Ah não, aqui é calçamento Estrada de terra, hein O GPS está mandando nós vir para cá Vamos embora Aquela rua de cima lá é contramão Nós vamos sair ali na pista Para não cair para a esquerda Estrada de terra, hein Ah, aí está Estrada de terra Certo, tudo beleza, é isso ai Ah, olha quem está ali, aquele ninho vermelho que eu peguei na ida, não é possível o cara que é ele, tentei ultrapassar ele duas vezes e não consegui, agora ele me aparece na frente aqui, será que é ele, vamos ver, o bichinho anda hein, é 1.4, eu acho que é o mesmo rapaz, boa não, o tiozinho estava de chapéu, agora eu vou conseguir, não vou conseguir ultrapassar, é o mesmo rapaz, é o mesmo ninho, que coincidência hein cara, o ninho vermelho 1.4, ah não, agora eu vou, agora vai hein tio, agora foi irmão, ultrapassar de efeito, ai cara, coincidência hein mano, não é possível, agora tinha um rapaz no volante, era o tiozinho rapaz né, eles trocaram, o rapaz agora tá dirigindo, o tiozinho tá, tá no carona, é que pode né rapaz, coincidência de Wilder, bom, vamos lá, vou tentar dar um top speed, ré, já tava na cutie, já tava dando um trop bonito com Ninho S. Aí com o jantar, meu fio não entendeu, foi, ó gente precisa usar novamenteognomigo 0.15,馬Bz normal com um top speed. Um pouco deisation já tá danada, é um pouco expandindo. Isso operou muito, e exp Reddit, que colocou bastante selecionado, tá danada na parte cidade, aqui eu sei que mensalulls da cidade, ele tá danada nos Luiz é um parceiro que trabalha para a gente lá Manda um salve também para o Thiago O Thiago sofreu um acidente também Mas está bem, graças a Deus Só a moto dele danificou Vamos ter que fazer uma vaquinha lá para Para recuperar a moto dele, comprar as peças Mandar um salve para o Mike aí também A brisagem que a gente fez lá no Zubt É nóis Chegando em Serrania Ai que lindo Faz ar maravilhoso né irmão Não, mas se tivesse uma horneteira viu meu irmão Eu não ia prestar não Vamos top speed Vai dar 125 vai 130 vai Vai caralho Vamos ter super menos Aí na hora Vai Vai Meu Deus O vento tá foda Dá apertada nesse improvisor aqui que ele tá mexendo A paisagem Olha o tamanho daquela pedra Olha o tamanho daquela pedra irmão É grande hein Olha Os gatos bastando Tamanho da pedra irmão Olha Olha lá Olha que linda O tamanho da pedra irmão Linda Linda mas linda mesmo Mais perto da pedra ó Olha lá Olha lá Olha lá Continente Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vamos lá. Vamos ver o top speed. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se filmou ou não, mas acabamos de passar por uns policiais federais ali. Não sei se eles estavam com radar, o que é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As vezes eles ficam com radar aqui na descida. Vou filmar até lá pra ver. Começa a subir e depois tem um descidão e eles ficam ali. Tinha que eu tava vendo em pouso alegre e eles estavam ali. Vamos lá. 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 No vídeo. Vamos lá.